Olá, bem-vindos ao nosso canal e agora com o signo de Sagittário, nosso signo para 2022. Vamos agora saber o que as cartas ciganas têm a dizer, as cartas ciganas aqui, como já falei nos vídeos anteriores. Quem tiver interesse no curso online é só entrar em contato por mensagem por esse número que está aqui abaixo e aqui nós temos o box aqui para guardar um livro com 176 páginas e as 36 cartas que está à venda na nossa loja virtual. E vamos agora saber Sagittário que aguarda você para 2022, esse ano aí que promete um ano de desafios em diversos sentidos da nossa vida. Vamos fazer aqui a tiragem das cartas. Aproveite para deixar aqui o seu like, faça o seu like aqui, inscreva-se no nosso canal quem ainda não está inscrito. E vamos saber aqui as revelações das cartas ciganas e os alertas também, porque é importante conhecer e saber para decidir da melhor forma com as infinitas possibilidades que as cartas trazem para nós. E a carta terapêutica foi a carta do cigano. Falo já o banho de ervas, o cristal, o elemento que nós vamos trabalhar em 2022. A carta 1, carta 1, traz a carta da âncora. Nesse momento, 2022 chegando, vamos ancorar energias aí, firmando, estabelecendo ordem, disciplina, em vários sentidos, em vários projetos. As cartas estão muito boas aqui, muito boas. Que bom, né? Então, a âncora vem no número 1, mostrando o eu, personalidade, ancorando energias mesmo. Vou até pensar em escrever outro livro, né? Já que está assim, desse jeito, eu vou ancorar essa energia. Mas já tenho uma novidade para o próximo ano. Segundo semestre, um livro muito interessante. A carta 7, casamento, sociedade, carta da criança, são duas cartas positivas e você pode aí se dedicar mesmo a essas questões, inclusive parcerias, em todos os sentidos. Nas finanças, carta boa das finanças, a carta do jardim, é uma carta que mostra que as coisas vão ficar plenas, vão ficar boas. Que bom, né? Se a coisa não está bom, se não foi tão legal, em 2021, mais 2022, as coisas vão melhorar. Na comunicação também, perfeita, a chave. A chave traz essa força, essa conexão com tudo aquilo que o Sagittariano vai precisar em 2022, em termos de contatos sociais, viagens, negócios. Muito boa essa carta. Carta da família número 1. Número 1 pode ser que a pessoa queira sair, viajar, espairecer um pouco, se afastar um pouco de muitos movimentos para colocar as ideias em ação. A carta número 1 sempre é um reinício. Então, no campo da família, a pessoa que pode estar querendo ou mudar de residência, pode ser com a família também, ou casar, morar fora. Isso tudo pode acontecer com o signo de Sagittário em 2022. Muito legal, né? Então, coisas novas surgindo. Carta dos talentos, vem a carta dos lírios, muito positiva também. As coisas dando certo nesse movimento de planejamento social, de viagens também. Tudo isso reverberando de uma forma muito positiva para o Sagittariano e Sagittariana nesse ano. Então, as cartas estão muito boas. Na saúde, precisa ter cuidado com cansaço físico, mental, colocar melhor as ideias em ação. E também no trabalho, pode passar aí aquele vendaval, aquela questão aí, mas de forma positiva, que depois as coisas vão melhorar, porque na carta da carreira vem os peixes. Então, é aquela questão. A pessoa está no caminho certo, porém pode haver uma mudança de trabalho ou aquele vendaval que passa para você tomar uma iniciativa. Pode ser um novo projeto, mas sempre de forma que no final vai dar tudo certo, porque aqui, ancorando, está a carta dos peixes, tá? Olhando as cartas vizinhas também, a carta da cruz, vizinho aos peixes, na espiritualidade, está muito boa, muito plena. Uma carta de plenitude, é uma carta que mostra que os caminhos espirituais estão abertos. Basta ancorar essa energia e também ter fé, porque sem fé a gente não alcança. Sociedade, observe bem as questões de sociedade, agora amadureça um pouco antes de assinar papéis, receber essa mensagem. No casamento, também pode ser que aconteça filhos, algo nesse sentido aí, para quem está querendo ter filhos, é uma carta positiva. e também não briga e não discuta com coisas pequenas em 2022. Ancore mais energia aí no casamento de assuntos mais sérios também. Passa aquela fase de brincadeiras e leva mais a sério. Aí pode ser também pedido de casamento. Vamos agora para a carta dos projetos futuros. Muito boa também, a carta da árvore, a carta da árvore mostra que as coisas estão chegando para dar tudo certo na vida. Então, em 2022, aqueles projetos que você estava plantando, vão dar frutos, porque é uma carta muito positiva nesse sentido. E no inconsciente, vem a carta do cão, que mostra lealdade, abertura de caminhos, prosperidade. Muito boa essa carta em diversos aspectos, principalmente no nível de inconsciência, de inconsciente, quer dizer, e que a gente precisa estar sempre atento, principalmente quando eu falo as ações afirmativas. Eu sou, eu posso, eu consigo. Eu vou me firmar. Ah, e na transformação, eu não tinha falado, vem a carta da torre. A carta da torre aqui é diferente das cartas ciganas. Ela é melhor do que aquela carta lá do tarô de Marceia. A carta da torre aqui na transformação é um recolhimento necessário, um fortalecimento, principalmente espiritual, porque a carta da cruz está aqui ao lado. E aí é muita força, muita força que vai chegar empreendendo aí os novos caminhos e ajudando muitas pessoas, tá? Outra questão, a carta terapêutica foi a carta 28. Aqui no livro eu explico, eu explico de uma forma muito didática, o que significa aqui os elementos, o banho de ervas. Então aqui vem cuidado o chakra umbilical, que é esse chakra que a gente tem na região do umbigo e que ele traz também essas questões aí que nós precisamos das nossas relações de poder, dos nossos convívios aí sociais, familiares, de uma forma muito de agir. Nesse ano aqui de 2022 precisará da nossa força, da nossa ação. E outra questão, elemento terra. Então nós, sagitarianos, precisaremos nos aterrar mais. Então fazer o aterramento, o cristal vai ser coral. Coral é um cristal muito bom também para fazer esse aterramento. E o banho de cravo da Índia pode incensar também a casa com o cravo da Índia. O cravo da Índia é muito positiva. Então é isso. Conquistas materiais relacionadas a essa carta. Muitas questões positivas. E agora vamos falar um pouco do banho de cravo, né? O banho de cravo é muito bom. Ah, vamos falar também do coral. Coral é uma carta que mostra a necessidade que nós temos de ancorar as energias, né? Ela é chamada também sangue dos deuses, coral. E fortalece o sentimento de amor, a nossa ancestralidade também, necessidade de relacionamentos e amizades. E também protege pessoas de más influências. Esse é o cristal aí, trazendo concentração, trazendo foco. É muito boa essa carta aqui, que traz esse resumo. Na verdade é um resumo. E com relação às ervas, o cravo também é uma planta. Uma planta não, é uma erva que vai auxiliar no sentido de trazer prosperidade, ancorar energias, fortalecer tanto o corpo, a mente, o espírito. E eu falo tudo isso no livro aqui, você chega aqui, você que tem seu livro. E tem aqui, Cravo da Índia. E aqui eu explico, o banho de cravo afasta males que afetam a negatividade, o nosso modo de vida. Trabalha o sagrado masculino, veja que interessante. Protege contra olho gordo, mal olhado, limpa de energias negativas acumuladas no corpo. Ajuda a atuação profissionais que lidam com autoestima e também desenvolvimento mediúnico. Então é um banho que a gente pode fazer também o nosso incenso. O incenso para neutralizar todos esses campos da nossa casa que eu falei. Mas olha, a jogada de sagitário vai ser um ano de prosperidade, de abertura de caminhos e cartas positivas. Que bom! Aproveite para assistir os vídeos anteriores, se ainda não é o seu signo. E inscreve-se no canal e compartilha com o maior número de pessoas. Gratidão e feliz 2022! Gratidão e feliz 2022!